Riverson é caseiro da fazenda onde o animal foi morto em Trindade. Ele conta que no dia não ouviu barulho nenhum e que os criminosos agiram na madrugada. Fiquei acordado às meia-noite, meia-noite e meia, não vi nada. E na hora que eu cheguei lá e vi, deparei com aquela ossada lá. Ficassei a égua, não achei, fui ver o couro, os pés da égua estavam lá. Riverson conta ainda que na região, vários animais estão sendo abatidos da mesma forma. Todo dia no grupo de WhatsApp da gente de cavalo aparece um caso, apareceu um ossado aqui, apareceu um ossado de tal lugar. E aí só vai aumentando, aumentando, aumentando e não pega os caras. Ainda segundo o caseiro da fazenda, existem cerca de 30 cavalos aqui. E agora ele não consegue dormir direito, preocupado. Fez barulho, tem que levantar e correr para ver o que é. E o animal sabe, quando tem alguém no território que não é agradável a presa, eles avisam. Mas nesse caso, não deu nem sinal. Era nessa área de pasto que o animal geralmente ficava, isso há cerca de nove meses. O local fica a mais ou menos 600 metros da sede da fazenda, lá de onde o animal, os outros animais ficam. E aqui aconteceu esse crime durante a madrugada, segundo o pessoal ali da fazenda. Crime que assustou e chamou a atenção de quem mora aqui na região. Segundo o próprio caseiro, esse aqui não é o primeiro crime e nem o último, porque eles têm medo que voltem a acontecer. O capitão está aqui comigo. Capitão, é uma situação realmente que chama muito a atenção, o abate desses animais durante a madrugada dessa forma criminosa. Pelo que nós percebemos aqui no local, esse animal foi todo descarnado, né, por uma pessoa que tem habilidade, que inclusive nós acreditamos que trabalha, já trabalhou em açougue ou trabalhou em algum abatedouro, porque pela característica da ossada que encontramos aqui no local, pela forma com que ele descarnou esse animal, então nós acreditamos que ele tem habilidade suficiente para estar retirando essa carne. Agora, a grande dúvida é para onde essa carne está sendo mandada, porque possivelmente essa carne está chegando de uma forma clandestina em alguns açougues, isso é fato, porque o próprio caseiro já nos apontou que geralmente se fazem isso por aqui para misturar essa carne com outra carne e acabar parando na mesa de muita gente. Nós ressaltamos o trabalho, inclusive, da agrodefesa. É por isso que tem que haver a fiscalização nos açougues e nos abatedouros clandestinos, justamente para que a população consuma uma carne de qualidade. Mas aí nós alertamos para o fato de que, ao encontrar em determinados estabelecimentos carnes em promoção ou carnes que não foram processadas ali naquele momento, tenha essa ponta de dúvida, né? Porque pode estar sendo de um animal, de um equino e não de uma vaca ou de um boi que é próprio para o consumo. Segundo a polícia, um suspeito de participar do abate dos cavalos já foi identificado e preso. Um dos suspeitos, nesse exato momento, antes de você chegar aqui para a reportagem, em virtude de algumas investigações que nós realizamos, nós conseguimos realizar a detenção de um suspeito e, nesse exato momento, nós estamos conduzindo esse suspeito para a delegacia de polícia e apresentá-lo à autoridade policial competente.